Então, por que o vagabundo tem o direito de sair? Por que o vagabundo tem o direito da saidinha? Por que o vagabundo tem o direito de ter a pena dele reduzida ou dele ter o perdão 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes? O cara pega 100 anos, cumpre 10 anos, 14 anos e acabou, e sai. Irmão, vou falar de novo. Cometeu um crime, foi preso. Beleza, cumpriu a pena, tem o direito de se ressocializar. Saiu, se recuperou, Brasil, parabéns. É um novo cidadão, é um cidadão de bem. Agora, ele saiu, cometeu um crime de novo. Pô, meu irmão, o cara sai, mata uma pessoa, vai preso, sai de novo. Mata outra. Mata outra pessoa. E a família dessas vítimas, que não vão ter mais esse ente querido? E o vagabundo solto, revolta mais ainda o familiar. Cara, é lamentável. Cara, a gente já tá caminhando pro final aqui. Tem 50 minutos? Uma hora e cinco. Já tamo aqui, a gente grava um pouquinho, uma hora, né? Igual lá, o podcast do Fala Glaube lá, ficou três horas e tal. Nosso tempo aqui é curtinho, o papo passa gostoso aqui. A gente nem percebe. E tem, cara, umas perguntas que eu sempre faço pra todo mundo aqui. E aí não vai ser diferente contigo, pra gente ir caminhando pra esse final aí. E a pergunta que eu sempre faço aqui é a seguinte. Se o Martins hoje pudesse dar uma dica pro Martins de 20 anos de idade lá, quando tava cheio de sonhos, você entrou a polícia há quantos anos? Cara, eu entrei... eu tô com... Pô, irmão, eu sou um de matemática, moleque. Tá, mas tu entrou o quê? Com 20 anos, 23? Não, eu entrei com 25. 25 anos. 25. Se você pudesse dar uma dica pra garotada de 20 anos, 18, que tá querendo ser policial, com a experiência que você tem hoje de vida, de tudo, que dica seria essa? Pro cara que tá lá dentro da comunidade, mas ele não quer seguir aquele exemplo, ele quer ser um policial, ele quer ser um advogado, sei lá, ele quer uma coisa melhor da vida. Que dica seria essa, cara? Cara, eu tenho muito isso no meu Instagram, tá? Eu recebo muito essas perguntas, eu tenho um público que é uma galera concurseira, eu costumo falar muito isso pra galera o seguinte. Uma dica pra mim, tá? De 20 anos atrás. Se eu pudesse, eu teria estudado mais, tá? Eu... eu tive uma infância difícil, tá? A minha mãe não gosta que eu fale isso não, cara, mas eu me arrepio pelo seguinte. O meu pai, ele bebia, né? Chegava em casa, eu agredia a minha mãe, minha mãe saiu comigo de casa com 7 anos de idade, fui ser criado lá na minha comunidade, com a ajuda da minha avó, e eu tive tudo pra ir pro lado errado. Porém, eu não tive muito uma orientação sobre o que é estudar, sobre o que era fazer um concurso, eu tive a oportunidade de me formar em direito, eu cheguei até a concluir 4 períodos, mas abandonei. Então, um... uma dica pra mim, pro Martins, 20 anos atrás, era estudar, concluir a faculdade de direito e não parar de continuar com os concursos, tá? Eu amo a polícia militar, mas eu teria percorrido mais degraus, igual eu ainda vou concorrer. Mas você quer falar, ainda dá tempo, né? Eu vou, eu falo isso pra todo mundo, eu vou concluir minha faculdade de direito e vou prestar meu concurso pra delegado. É um sonho que eu tenho e eu pretendo alcançar. O Antônio Ricardo esteve aqui, ele falou que entrou a polícia já, coroa já, ele fez 3 vezes a prova, ele já entrou já com uma certa idade. Então. Cara, não é tarde. E pra essa galera, cara, você tem que, você estuda, cara, porque uma coisa que ninguém pode tirar o conhecimento, pode tirar tudo de você, menos o conhecimento. E você se levanta 10 vezes, se for o caso. E com conhecimento você incomoda. Você com conhecimento, com discernimento você incomoda. Quando você sabe os seus direitos. Sim, e muita gente me pergunta o seguinte, irmão, minha família não deixa, minha família é contra. Cara, minha mãe não queria que eu fizesse concurso da polícia militar, minha avó não queria que eu fizesse, minha namorada não queria que eu fizesse, que hoje é minha esposa. Muita gente não queria. Eu fui lá e fiz o concurso, porque foi um sonho meu. Mas já era um sonho, desde moleque você queria. Eu gostava, porque eu via a polícia entrando lá na minha comunidade, via vagabundo morrendo, via como funcionava e falei, eu não quero morrer não, cara, eu gosto de vagabundo não. Eu quero andar naquela viatura ali e quero fazer o bem. São coisas que eu acho que tem que falar, meu irmão, tem que falar a realidade. Às vezes tem que ir ex-presidiário, conversar com a molecada na escola. Ex-presidiário que o cara não quer mais essa vida. Sim. Para o cara passar o que ele passou, o que ele sofreu lá. Porque se orientar enquanto é moleque, ainda tem salvação. Entendeu? Verdade, cara. Eu tenho... É porque eu estou no meu segundo Instagram. O Instagram me baniu na primeira conta. Tinha 13 para 14 mil seguidores. Agora acho que estou com 20. E tinha um camarada na minha primeira conta que falou assim, Pô, cara, eu sou ex-presidiário. Eu te sigo. Te admiro. Te acompanho. Não quero mais voltar para aquele lugar. Me ressocializei. Me identifiquei com o que você falou. Por parabéns pelo teu trabalho. Então eu parabenizo um cara desse, cara. Um cara que reconheceu o erro dele. Entendeu que não aquilo ali não é vida. Esse cara não tem o direito ao perdão. Ele tem direito ao perdão, pô. Tem gente que tem salvação, cara. Entendeu, irmão? O cara viu que errou e não quer mais fazer aquilo ali. Então é um recado que eu deixo para essa galera. Mas tem cara que não tem, não, meu irmão. Você sabe que o cara não tem. E estuda, irmão. Estuda. Corre atrás do teu sonho. Não vem só pelo salário. É um salário bacana. É um salário bom. Mas a tua família que fala para você não fazer. E que não quer que você faça. Não vai garantir o teu salário todo mês. Não vai manter a tua estabilidade. Mas, porra, vem por isso aqui. Vem pelo amor à farda. Honra o que vai fazer. Seja qual concurso. Polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária. Ama o que você faz. Honra a tua família. Honra os teus amigos. Honra a sociedade. Porque o que você faz aqui na Terra é cor pela eternidade. Se você planta o bem, você colhe o bem. Demora um pouquinho. Mas a gente não deve pagar o mal com o mal, não. A gente paga o mal com o bem. A gente faz o bem e é recíproco. Lá na frente o bem retorna para a gente. Isso é muito importante. Então, faz o teu concurso. Não para de estudar. Não desanima. Não cai na procrastinação. Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Faz hoje. Estuda hoje. Quando tu piscar o concurso, bateu na porta. E o cara que está do teu lado está passando no concurso. E você está aí chupando o dedo. É isso aí. Cara, só corrigindo aqui antes que eu seja cancelado aí. Falei uma merda aqui. Ninguém quer ser enrabado à força, irmão. Ninguém quer ser enrabado à força. Então, perdão aí se eu ofendi algum homossexual aí. Pergunta que a gente sempre faz aqui. Acho que você meio que já falou, né? Qual o momento mais difícil aí que você passou na carreira? Na vida pessoal? Que pode servir de exemplo para a garotada que nos assiste? Só para você entender, a maioria do público que assiste o Gravata Amarela tem entre 24 e 44 anos. Então, uma galera jovem. Beleza. Cara, o momento mais difícil pessoalmente foi liberar o perdão. O meu pai batia na minha mãe. Minha mãe teve que sair de casa comigo. Eu fui criado ali. Posteriormente, o meu pai teve quatro derrames e dois princípios de farto. Ficou todo torto numa cama, morando sozinho. E a minha mãe... Você é filho único? É filho único. Eu tenho... Não, da minha mãe, sim. Eu tenho um filho que o meu pai teve fora, que é o meu irmão que também é policial. Né? Pô, todo mundo virou polícia. É, só que eu só conheci meu irmão depois de 18 anos, sabe? De 16 anos. E a minha mãe sempre falou o seguinte, cara, não tenha raiva do teu pai, não. Ele é teu pai. Eu amo teu pai. Ele te deu a vida. E aquilo me marcou muito. O meu pai sozinho, acamado, eu ia para lá, dava banho nele, limpava ele, colocava uma sonda ali no pênis dele, com uma mangueirinha, deixava numa garrafinha para ele urinar, deixava ali na cama lá, com uma fralda também, e ir embora. No outro dia eu ia lá, a gente não tinha condições de pagar uma pessoa, depois conseguindo dar entrada num benefício para o meu pai, para a gente conseguir pagar uma pessoa para cuidar dele. E continuei cuidando do meu pai, né? E amando o meu pai como o meu pai e a minha mãe, por mais que tivesse passado algumas coisas, falou, seu pai sempre foi um homem muito bom, muito honrado, teve os defeitos dele, mas eu quero que você ame o seu pai e perdoe o seu pai. E liberar esse perdão para mim foi difícil, foi um momento difícil da minha vida. Imagino para ela, né? Sim. Superar ainda, ainda fazer você entender que o perdão é importante. Sim, sim. E aí meu pai veio a falecer depois de um certo tempo, não chegou nem a conhecer minha filha, e minha mãe conheceu um homem maravilhoso que hoje eu chamo de pai, que é o meu padrasto, uma pessoa que me, pô, irmão, cuida de mim até hoje como se fosse filho, me chama de filho e eu chamo ele de pai. Caramba. É o avôzão da minha filha, então isso foi importante para a minha vida, então esse foi um fator muito difícil na minha vida, porém, eu falo para a galera, não traz o passado para a tua vida não, cara, libera esse perdão do passado que a tua vida anda. Quando eu liberei o perdão, minha vida começou a andar, começou a progredir. Então isso foi muito importante para mim, a liberação do perdão. É difícil? É difícil demais. É difícil demais. Demora um pouquinho? Demora um pouquinho, mas quando você começa a entender, quando você sai da caixa e pensa fora da caixa e começa a ver você ali sem o perdão e com o perdão, tu vê duas vidas, então você escolhe qual que você quer. É porque, geralmente, você que não está liberando o perdão, você está se acorrentando aquilo ali. A pessoa que você tem mágoa, talvez ela nem saiba ou nem lembre que você tem raiva ou qualquer coisa parecida, é você que está ficando preso aquilo ali e te impede de seguir, né? É, e isso me fez quebrar o ciclo, porque eu não quis ser para minha filha que o meu pai foi para mim, eu não quis ser para minha esposa que o meu pai foi para minha mãe, não que o meu pai tenha sido ruim, não, mas eu quis ser aquele paizão para minha filha. Quis ser melhor, evoluir. Sim, brincar com ela, ser presente com ela, investir nos sonhos dela, orientar ela o que é certo, o que é errado, o que é ter um futuro, então isso aí foi importante para mim. E meu momento mais difícil na carreira, cara, tiveram tantos, tantos, mas foi um momento que eu perdi amigos, foi difícil lidar com perda de amigos, colegas baleados na folga, colegas baleados de serviço, eu tive uma troca de tiro muito intensa em Manguinhos, onde o meu capitão, o meu comandante foi baleado na perna, do meu lado, eu com o 7.62 trocando tiro ali com os vagabundos e vendo o meu comandante baleado, aquilo ali foi muito difícil pra mim, momento em que eu fiquei encurralado dentro de uma manilha tomando um tiro, acabou minha munição, e eu peguei o telefone, liguei pra minha esposa e falei, vou morrer agora.